Vivo na carreira Vivo na carreira Vivo na carreira Pra lá e pra cá É na sua marineira Onde eu vou parar Vivo na carreira É na sua marineira Onde eu vou parar Sauda de chuva Sauda de chuva Vivo na carreira Pra lá e pra cá Vivo na carreira É na sua marineira Onde eu vou parar Vivo na carreira Vivo na carreira Pra lá e pra cá Viva na carreira Tomei, tomei